Aí, filho, tá tudo bem? Aí, filho, tá tudo bem? Não, não, tchau, tchau. Não vou jogar, não vou jogar, não vou jogar. Como é que em casa? Olha só de boa. Como é que é o coração? Nossa, eu sei que você quer um coração. Não quero, não, filho. Não quero. Come, come o coração. O que aconteceu com o seu olho, Mike? Como assim? Não, pera aí, porque tu apesar de comer, vai na mesa. Nossa, não, não, não. Filho, sabe o que a gente tem que fazer? Nesse jogo, a gente vai ter que ir embora desse local, pegar aquele carro ali, consertar, e a gente vai andar. Quantos mais KM a gente conseguir percorrer numa estrada, mais pontos a gente ganha, eu acho, entendeu? E, ó, a gente tem negócio aqui de beber água, comida. É, então, é tipo assim, é um jogo onde cada mapa que você cria, ele é aleatório e é um mapa infinito de estradas, entendeu? A gente vai encontrar coisas bizarras no meio do caminho, como... Com várias coisas bizarras no meio do caminho. A gente tem que tomar cuidado com a nossa... Quê? Com a nossa água, com tudo, hein? Mike, e essa foto aqui? Ah, filho, você me atira, não olha pra ela, não. Ai, perdoa. Seu olhando na boca. Vou colocar aqui, ó, a água aqui atrás, né, filho? Pra gente beber pra não morrer de sede. É, então, a gente tem... Vamos encher esse trem aí, coloca a espingarda lá dentro também. Nossa, pera aí, filho, eu tô entendendo como que eu boto as coisas aqui. Você vai sentar aí atrás. Calma aí, eu tô entendendo os comandos desse jogo aqui. Você tem que segurar com o E e daí girar a rolita do mouse, mexer o mouse pra abrir e fechar as portas. É um negócio diferenciado aqui. Ué, você tem um porão, filho? Mike! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tem até uma barra de ouro aqui, ué? Então, a gente tem que se equipar, né? Tem vários equipamentos aqui. A gente tem um inventário, filho? Tem, filho. Quando você pega o item, ele fica no inventário, entendeu? Mas como que eu pego? Pra apertar F. Mas eu solto... Ai, eu arranquei a porta do carro. Tem uns negócios importantes aqui, hein, filho? Tem uma outra roda aqui. Eu vou pegar isso aqui, ó. Carlota aí. Pode levar essa Carlota. Vou levar aqui, ó, meu brinquedo. Ó, essa iluminação aqui, ó. Vou colocar aqui no teto, ó. Ó, ficou legal, hein? Meu Deus. Ih, essa Carlota aqui não cabe no carro, não, ué. Ué. Não vou nem fechar, ó. Ó, pior que fechou. Fih, vambora, vai. Você tá manobrando o carro aí. Você não dirige esse carro, filho? Você dirige carro manual. Ah, tem que puxar o freio de mão, né? Fecha a porta, man. Calma aí. O cara arrancou a minha porta, filho. Coloca aí de volta. Vem que eu vou colocar. Vou colocar essa porta aqui. Vem cá, vem cá. Coloca lá atrás, coloca lá atrás. Caralho, porta a pala aqui da frente. Moço. Ah, não. O que você tava falando aí? O que você tava falando mesmo? Então, que esse jogo aqui é um apocalipse. O que é esse jogo? É tipo um Mad Max? A gente vai ter que andar pelas estradas e coletar recursos? O mundo acabou. Tem que andar pela estrada coletando recursos. Só tem que achar a estrada, né? Aí. Achei a estrada, achei a estrada, filho. Vambora. Vambora. Então, a gente vai ter que andar pelas estradas, coletar recursos. Ele conta quantos quilômetros a gente andou. Tem gente que joga esse jogo e anda 5 mil quilômetros, entendeu? O animal ali, o animal, filho. É, o animal. Tira no animal. Eu não tô com bala. Eu nem sei como carrega. É reload, mas tá zero de 200. Ah, filho. Eu não sei de nada. Acabei de chegar aqui. Nossa, o carro tá... Meu Deus, filho. O carro tá perdendo o controle. Mike! Deu bom, deu bom, deu bom. Tava testando você. Você é um cara corajoso. Bom, filho. Abre aqui em cima, vai entrar um ar. Meu Deus do céu. Pera aí, filho, rapidão. Deixa eu... Eu tô fazendo as necessidades aqui e já vou, tá? Mike? Você fez isso aqui? Não, não pega na mão, não pega na mão. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou mijar em você, eu vou mijar em você. Senta aí, senta aí. Eu vou mijar em você. Vou embora. Entrei que eu vou embora. Eu não queria, mas eu tive. Vambora, Mike. Então, a gente tá preso no apocalipse. E o nosso objetivo, então, é encontrar recursos, equipar o nosso carro, melhorar ele. E pegar comida, bala, suprimentos, é isso, entendeu? Mano, esse cara, quando ele corre muito rápido, ele perde o controle. Vai devagarzinho, filho. Vai, 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 vai na... Maceióta. Ó, já tá perdendo, já tá perdendo o controle, já tá perdendo o controle. Meu Deus do céu. Não força ele não. Meu Deus, meu Deus. Fih, você vê uma localização aí. Você me fala, uma casinha agora. Olha aí, tem um trem ali, não tem? Uma torre? Verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas tá anoitecendo ou eu tô louco? Vamos parar nessa torre aqui e se localizar. Fih, posso ser sincero? Tem nada nessa torre. Ai, o carro tá... Freio de mão, Mike. Freio de mão, que isso? Vamos embora. Esse é o freio de mão, né? Tira a mão da freio de mão. Tira a mão da freio de mão. O cara olhou a freio de mão. Ó, Mike, meu olho tá... Eita, acabou o... Acabou a gasolina? Acabou? Olha no painel aí. Tá no E ou tá no F? Acabou, acabou. De novo, cara, garoto. Ah, não, velho. Nossa, Mike, acabou a gasolina no meio do nada. A gente já morreu. Primeiro dia, a gente morreu. Mas relaxa que eu trouxe um galão aqui atrás. Ah, Fih, você puxou a frente de mão? Não. Ué, o cara é o motorista e tá perguntando se eu puxei a frente de mão. Eu tô enxergando nada. Cadê aquela luzinha que eu trouxe? Deve estar em algum lugar de porta-malas aí. Vamos procurar. Abastecer, eu vou abastecer. Parece que a gente perdeu tudo que tinha nesse carro. O que você tá fazendo, velho? Não. Não. Não é pra beber, pô. Cara, maluco. Temos sem gasolina no meio do nada. O cara tá bebendo a gasolina. Coloquei, coloquei que tá muito escuro. Não tô enxergando nada. Só tem drink. Toma. Ah, eu tô bebendo. Moço, abre a tampa da gasolina pra mim. Eu não tô enxergando nada, Fih. Aí, tá enchendo, tá enchendo. Tô enchendo, tô enchendo. Só come isso, Mike. Tinha 2 litros. A gente bebeu 800 ml. Vambora, vambora. Entrei que eu vou achar a estrada de volta. Tem luzinha aqui em cima, não? Abre pra nós ver a estrela, ó. Sem estrela, ó. Ó, com estrela. Sem estrela. Ah, bonito, hein? Fih, mas onde tá a estrada? A gente tá nessa escuridão. Fih, a gente vai morrer. Lógico que a gente vai morrer. A gente tá sem gasolina. A gente bebeu gasolina. A floresta. A floresta. Sem comida sem água. Ai, ai, ai. Desde quando começou o jogo, eu não releiei nenhum alimento. Tá naquela estrela vermelha ali no fundo? Eu vou seguir ela. Verdade, tem umas estrelas. Acho que dá pra gente se localizar. Tem outra torre ali, ó. Ah, nem vai. O problema é que a gente rodou tanto, moço, que eu posso te dizer, é perigoso a gente estar andando em círculo, sem saber. Ah, filho. Eu vou seguir a estrela pra não ficar em círculo. Nossa, mas a gente tem 2 litros, 1.2 litro de gasolina, não dá pra chegar a lugar nenhum. Ó, só nesse drift aí já foi 1 litro. Esse cara não é fácil de dirigir, não. Você tá pensando que é fácil? Fih, ó. A gente não devia ter abandonado a estrada, viu? Foi o pior que a gente cometeu. Foi. As estruturas devem spawnar. Faz o gasolina. Eu não fechei o tanque. Mas que... Não feche a tampinha. Não fechei. O que é isso que tem que fazer? Relaxa, tá tudo bem, tá tudo bem. Caraca, mas toda a gasolina, velho. A gente é muito louco, velho. Pô, esse jogo... Agora eu entendi como que o jogo funciona. Peraí, eu tô vendo umas luzes pra lá, ó. Será que é a civilização? Mike, vai ser a nossa salvação, hein? Eu tô louco, mudou a estrada. Acabou o mato. Tá no deserto. Olha, o coelho, Mike. Alimenta. Peraí. Ih, olha atrás. O quê? A roda quebrou. Ah, acabei de ver. Pote, pote de luz. Verdade, a estrada. A estrada. Tamo salvo, Mike. Tamo salvo, Mike. Na real não, né? Porque a estrada não tem nada. O que é aquilo ali? Ai, que uma casa. A gente tá salvo. Nossa, vai ter mantimentos lá. Vai ter estruturas. Mike, essa... É uma... É uma construção. É uma base. Tem uma... Fih, depois de horas vagando a noite aqui, a gente finalmente encontrou. Ih, tem esse caminhão. Olha o que que tem ali melhor que esse carro nosso aqui, o caminhão. Fih, puxa o feio de mão, pelo amor de Deus. Aô, de casa. Meu Deus do céu. Não tem uma estrutura. Não tem nada. Água. Ó, Mike, tô bebendo água. Vem cá, vê. Fih, você tem limite essa água. Peraí, vamos pegar aquele galão nosso e encher de água, entendeu? Gira aí pra fechar. Gira aí, gira aí que eu vou pegar o nosso galão. Olha, óleo de carro. Ótimo, vou pegar. Mas tem que pagar ou é de graça? É de graça, não tem ninguém aqui. E tem que encher nosso galão aqui de água. Cabe 20 litros, hein? Olha, Mike, achei um pedaço de carne, velho. Vou comer. Eu perguntei minha fome. E tem um pedacinho aqui pra você, filho. Ih, você achou um carbonador aqui. Ó, que lindo. Rapaz, a aurora. Nossa, moço, se eu posso ser sério, esse jogo é muito legal, hein? Legal, legal, né? É bem feito, pô. Tá, a gente conseguiu sobreviver o primeiro dia, galera. Nosso carro quebrou a roda, mas vai dar pra gente consertar. Conseguimos coletar água. Entendemos um pouco mais como funciona o jogo. Achei uma má... O que você tá fazendo aí, filho? Bebendo água, hein? Fim, a gente pode pegar os pedaços desse caminhão e colocar nos carros, hein? Sei lá, uma parte. É possível? E tudo é possível nesse jogo. Não, que porta sem sentido. Ó, Mike. Meu Deus, Mike, esse lugar é muito... Inócito. É, essa é a palavra que eu tava tentando buscar. Pera aí. Achei um óculos. Botei um óculos. Ó! Deixa eu ver, olha aqui, olha aqui. Minha lente até mudou, Mike. Você tá sem óculos aqui, velho. Sério? Que isso? Mike, 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 Mike. Cadê você? Cadê você? Tem um coelho aqui. Mike! Morri. Pronto, morreu? Sei lá, eu saí voando. Ih, coloquei a carota aqui, ó, do caminhão. Será que dá, Mike? Ah, só tem uma, moço. Achei que tinha as quadras. Fim, a gente devia ter pego mais coisa na nossa casa, né? Achei é louco, né? É, que eu acho que... Aprendei o carro, apetei o carro. Ih, aqui, aprendi a colocar a roda. Agora eu coloquei. Colocou? Boa, fio. Boa, fio. Vambora, vambora. Vambora. Peraí, deixa eu fechar aqui, né? Que agora que eu lembrei que tem que fechar. Fio, quantos litros que a gente tem? Peraí, dá licencinha aí. Deixa eu encher isso aqui. Pô, tá enchendo de álcool mesmo, tá vendo? Acho que foi o cara da gasolina que eu bebi, fio. Ó, deu um litro. Ó, moço, a gente vai pra esquerda ou pra direita em relação? Direita, né? Porque eu acho que a gente foi reta aqui, a gente volta pra onde a gente tava, né? Não faço ideia. Moço, tem a sua porta. Cadê a sua porta, Mike? Fio, sei lá. Mas a gente tá bonitinho agora o carro azul, hein? Fio, mas o carro não tá acelerando não, hein? Peraí, deixa eu empurrar. Tem que empurrar, fio. Pegar no tranco? Desce lá, desce lá. Vai, vai, vai empurrar. Foi, foi. Eu acho que esse cara não é álcool, fio. Ele é gasolina. Vai, vambora. Fio, a gente tá comendo água. Água, ó. Tem muita água no carro, fio. A gente só tem um litro de gasolina, fio. Eu acho que não dá mesmo. Deixa eu tirar essa água, deixa eu tirar essa água. Será que a gente não deveria ter colocado... Gasolina, a gente... É game over? Eu acho que sim, hein? Galera, vamos ficando por aqui. Infelizmente, a gente perdeu. A gente ficou sem gasolina, né, moço? Mas se a galera gostar bastante do vídeo, a gente pode gravar um outro episódio, dessa vez jogando melhor, porque a gente entendeu como que o jogo funciona. Muito da hora. Long drive, o nosso jogo, né? Não, muito massa, muito massa, fio. E pra hertenizar aqui, ó, vamos derrubar esse carro. Piso não é nosso, não é de ninguém. Acabou. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. E falou, tchau. Falou.